Digamos que hoje você tem 10 mil reais pra começar no Mercado Livre, você tá começando agora. Isso quer dizer que desses 10 mil que você vai colocar em mercadoria, provavelmente você vai faturar em torno de uns... Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu vou falar sobre um milhão de reais. Será que é fácil chegar nessa marca de um milhão de reais? Como a gente faz pra chegar em tanto dinheiro de faturamento, viu galera? Não confundam lucro líquido com faturamento. Eu tô falando um milhão de reais faturados no Mercado Livre. Então vamos lá, que nesse vídeo eu vou te mostrar como você atinge esse faturamento de 7 dígitos. No Mercado Livre nós temos algumas medalhas, né? Você começa como Mercado Líder quando você fatura 25 mil reais nos últimos 60 dias. Você tem o Gold quando você fatura 80 mil reais nos últimos 60 também. E você tem o Platinum que é quando você fatura 200 mil reais nos últimos 60 dias. Mas você chegar numa marca de um milhão de reais por mês é muita coisa, né? Ou até meio milhão de reais por mês pra você em dois meses, 60 dias, bater um milhão também é um valor bem considerável, né? E muita gente acha esse um número muito difícil de chegar. Na verdade é difícil chegar. Não é tão fácil. Mas vocês precisam entender que existem algumas etapas que a gente precisa passar pra chegar a esses faturamentos. Eu vejo muita gente que às vezes entra em contato comigo, até alunos mesmo, pessoas que querem entrar no meu treinamento. Ou que me seguem, manda na caixinha de perguntas. Falando assim, Diego, se eu começar hoje, em quanto tempo eu consigo virar Platinum? Ou seja, 100 mil de faturamento por mês. Ah, em quanto tempo eu consigo pegar, sei lá, faturar 500 mil reais por mês? Porque o que acontece, cara? Como hoje tem muita gente na internet, muito perfil falando de mercado livre, muitas pessoas mostrando a conta, você acaba se iludindo muito com o faturamento dos outros, né? E você começa a achar que o que você fatura é pouco. Tipo, pô, tô faturando 10 mil por mês? Ah, não, 10 mil é muito pouco. Tô faturando 50 mil? Pô, 50 mil é pouco. O cara vai lá e fatura 500 mil, outro fatura 1 milhão, outro fatura 2 milhões. Mas, cara, esses caras estão no jogo há muito tempo, né? Hoje eu coloquei um print no meu Instagram de uma conta minha de faturamento hoje no Mercado Livre. Às 3 horas da tarde a gente tinha faturado 22 mil reais em uma das 4 contas, né? Isso com uma queda de 66% em relação ao faturamento de ontem. Então ela é uma conta que fatura muito bem, por dia 70, 80 mil reais. E muitas vezes as pessoas não chegam nesse faturamento no mês, né, cara? E aí o cara me olha, olha aquela conta a mim e fala, cara, puta, nunca vou chegar nesse número, é muito dinheiro. E o cara não entende o processo que você leva pra chegar em faturamentos assim, né? De você faturar 1 milhão por mês. Então nesse vídeo eu quero esclarecer algo pra você, pra você saber que tudo tem a sua etapa, tudo tem o seu momento. E como que funciona esse jogo numérico pra você bater faturamento de 1 milhão, tá? Eu vou mostrar pra você aqui na tela, mas isso serve pra qualquer número. Eu coloquei 1 milhão, obviamente, cara, isso daqui é YouTube, velho. Se eu não fizer você clicar no meu vídeo pra assistir, eu tô fazendo alguma coisa errada. Então o título tem que ser chamativo, a thumb tem que ser chamativa. Então aceitem isso que dói menos, tá? Eu coloquei 1 milhão pra chamar atenção, mas esse conceito serve pra tudo. Pra 10 mil, pra 100 mil, pra 200, pra meio milhão, pra 1 milhão. Então agora eu vou mostrar a tela do meu computador e explicar como que funciona isso. Como que você atinge o faturamento que você deseja, tá? O que você precisa pra atingir o faturamento que você deseja. Vamos lá. Eu abri um anúncio aqui na tela do computador, cara. Isso daqui é um cacto dançante, né? É um produto que a gente vende, inclusive, no CD do Scaladecon. Não sei se você sabe, mas se você é meu aluno no Scaladecon, você tem direito a comprar produtos que eu vendo só pra alunos, tá? A gente tem um catálogo do CD e aí você pode comprar, inclusive, e esse polvo é um dos produtos que nós temos lá. E esse produto, a gente costuma vender ele em torno de 22 reais. Na verdade, é o preço que você encontra na maioria dos lugares, tá? Dificilmente você vai encontrar abaixo de 20. Geralmente, você vê um cara vendendo muito barato, mas é porque ele é o próprio importador. Então, ele não precisa ter uma margem, né, do fornecedor dele. Ele pega direto da China. Então, ele consegue reduzir a margem dele no mercado livre. Mas eu vou dar um exemplo pra você, cara. Tudo que você vai vender no mercado livre, todo objetivo que você vai traçar de faturamento, você tem que entender uma coisa. Você precisa de um dinheiro investido em mercadoria pra chegar no faturamento que você quer. Eu tô falando isso, parece meio óbvio, mas muita gente não entende esse conceito, cara. E é muito, muito simples de entender. Se você quer faturar, sei lá, 100 mil reais por mês pra virar plátino, não é chegar pra mim e falar, pô, Diego, você acha que em três meses eu pego plátino? Ah, eu vi que fulano de tal criou uma conta nova e pegou plátino em dois meses. Será que eu também consigo isso? Tudo depende do seu poder de compra. Tudo depende do poder que você tem, do fluxo de caixa que você tem pra comprar mercadoria. Vamos fazer um cálculo de padaria aqui? Pra você chegar num faturamento de 100 mil reais por mês, tá? Vamos usar o exemplo desse produto aqui. 100 mil reais por mês a gente tá falando. Esse produto, ele tá sendo vendido a 38,70. Ele tá com desconto ali da central de promoções de 10%, mas o valor dele é 43. Vamos usar como base o valor cheio dele, que é 43 sem desconto, tá? 100 mil reais dividido por 43, tá? Por 43 reais. Você precisaria vender 2.325 peças desse produto, 2.325 peças pra faturar 100 mil reais, tá? Vamos lá, 2.325 vezes 43, tá? É isso aí, 2.325. O que que isso quer dizer, cara? Que você precisa ter em estoque, ou ter isso de giro durante o mês, 2.325 peças. Então, vamos supor que no seu fornecedor, você conseguiu esse produto a 20 reais. Você achou um fornecedor no centro de São Paulo, você conseguiu comprar ele a 20 reais. Então, você vai calcular vezes 20 reais. Isso significa 46.500 reais em mercadorias pra você faturar 100 mil reais por mês, tá? É mais ou menos a metade, né? Do valor que você precisa de mercadoria girando pra você faturar. Aí disso, você vai tirar a sua margem de lucro também, tá? Vai tirar as taxas do mercado livre e tal. Mas 46.500 é o valor que você precisaria em caixa, em mãos, em cash, pra chegar no fornecedor, fazer um pix pra ele e falar, vai, manda pra mim as 2.345 peças. É claro que isso não acontece de uma pancada só, né? Você vai chegar lá e vai dar. Porque isso é o faturamento ao longo do mês. Então, você comprou, sei lá, 500 peças, durou uma semana e meia, tá acabando? Você vai pegar o dinheiro dessa, comprar mais. Mas o que eu quero dizer aqui, é que você precisou girar de fluxo de caixa 46.500 reais pra faturar 100 mil reais, tá? Então, se a gente for multiplicar isso por 10 pra faturar 1 milhão por mês, a gente tá falando em 465 mil reais investidos em mercadoria pra você poder chegar no faturamento de 1 milhão de reais por mês. Vocês estão entendendo a lógica aqui por detrás disso? Então, cara, o que eu quero dizer com isso? Tudo tem a sua etapa. Se você tá começando a vender agora, você tem que colocar metas realistas baseado no poder de compra que você tem, no saldo que você tem pra investir em mercadorias. Pô, Diego, eu tenho 10 mil reais pra começar no Mercado Livre. 10 mil reais pra começar. Você sabe que essa primeira etapa é uma etapa onde você começa pra ranquear os seus produtos. Então, não necessariamente você vende o produto com margem de lucro, você vende ele mais baixo do que o mercado pratica. Pra você poder ranquear nas primeiras páginas, às vezes você até empata ou até perde um pouco de dinheiro, entre aspas, né? Considere isso um investimento pra você poder ranquear e depois de mais ou menos um mês, dois meses, você já consegue fazer vendas tendo margem de lucro. Sabendo disso, digamos que hoje você tem 10 mil reais pra começar no Mercado Livre. Você tá começando agora. Isso quer dizer que desses 10 mil que você vai colocar em mercadoria, provavelmente você vai faturar em torno de uns 16 mil reais. Uns 16 mil reais. E a hora que você for sacar o dinheiro, vai entrar livre na sua mão mais ou menos uns 8. Você perdeu 2 mil, entre aspas, você investiu 2 mil. Agora você tem 8 mil. Esses 8 mil você vai lá, vai comprar 8 mil em mercadoria, vai subir o seu preço, porque agora você já tá ranqueado. Esses 8 mil vão voltar agora pouco mais do que 16 pra você, tá? Desses 16, vai voltar pra você uma quantia, talvez 9, 10. Você vai mais ou menos recuperar aquilo que você investiu. Aí você vai colocar 10, aí vai faturar 20, 25. Desses 25 já vão voltar o montante, sei lá, de metade. Vamos colocar 12 na sua mão. Então é assim que joga o jogo, galera. Não adianta você falar, pô, eu quero faturar 100 mil reais. Eu quero virar Platinum em 3 meses. Beleza. Mas entenda que nesses 3 meses você vai precisar acumular, né, dependendo do ticket do seu produto, mas você vai precisar acumular em torno de 50 mil reais de mercadoria girando pra você fazer isso, né? Então digamos que você consiga começar com 30 mil reais, beleza, aí é totalmente possível que você fature 100 mil reais ali em 2, 3 meses, tá? Agora pra você começar com 10, não. Pra você começar com 10, você vai chegar no 20, primeiro de faturamento, depois vai reinvestir. Lembrando que você não pode sacar nada, você vai ter que reinvestir tudo de novo na empresa pra poder fazer uma bola de neve e aumentar cada vez mais. Então quando a gente fala de um faturamento de 1 milhão de reais, a gente tá falando de 460, 500 mil reais, a não ser que o seu valor de venda seja muito mais alto, quando você vende produtos acima de 79, geralmente não é 79, né? Se você paga em torno de 50 reais no fornecedor, você vai vender a 100, 120. Aí é mais fácil de você chegar no 1 milhão de faturamento. Mas não muda o fato de que você vai precisar em torno de 40% do valor que você fatura, que é o custo da mercadoria, em torno de 30, 40%. Então você vai precisar de mais ou menos uns 400 mil reais de mercadoria girando durante o mês pra você poder faturar 1 milhão. É assim que funciona. Então pra você não se decepcionar, pra você não se frustrar com o seu faturamento que hoje é baixo, pense nas etapas, né? É tudo questão de progresso. Hoje você começou aqui faturando 20, depois 30, 40, 50. Você vai chegar no 1 milhão assim como eu cheguei, né? Assim como hoje a gente chega em faturamento de 100 mil reais por dia. Então você vai chegar do mesmo jeito. A questão é que se pra mim levou tempo, pro outro levou tempo, pro outro levou tempo, pra você também vai levar. É tudo uma questão de processo. Se você é um cara que tem uma fonte externa de dinheiro, digamos que você seja ainda CLT, ou que você tenha uma herança, ou que você tenha dividendos, proventos dos seus investimentos, você pode catar esse dinheiro que vem de fora, um percentual dele e comprar mais mercadorias. Então, consequentemente, você aumenta esse bolo de fluxo de caixa muito mais rápido, né? Você chega nos faturamentos que você deseja com muito mais facilidade, muito mais rápido. É claro que você precisa já ter os fornecedores, a carteira de fornecedores, saber os produtos que você vai comprar, mas o processo é esse, galera. Então, não se frustrem aí em relação a prazo. Se o fulano fatura um milhão, cara, deixa ele. Ele levou tempo pra chegar lá. E se ele fala que chegou em dois, três meses, é porque ele tem 400 mil pra investir em mercadoria, coisa que você não tem. Então, essa comparação que você faz com outras pessoas é a pior coisa que você pode fazer da sua vida, porque você começa a se corroer por dentro, acha que você nunca vai chegar lá e desiste. Coisa que ele teve que passar por essas etapas pra chegar onde ele tá hoje, entendeu? Então, cara, vai no seu tempo, tudo no seu tempo baseado no poder de compra que você tem, beleza? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu comentário aqui, o que você achou desse vídeo, sugestões de próximos vídeos, coisas, temas que você gostaria que eu abordasse aqui. Deixa também o seu joinha no canal e clica no sininho pra ser avisado dos próximos vídeos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve aí também. Tamo junto e até o próximo vídeo.